Fala aí senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou Ivins e este é mais um vídeo do canal Cutelaria Raponiuk. Bom, hoje trago vocês o meu gig de desbaste de facas. Como eu não possuo lixadeira de cinta, eu já fiz um vídeo mostrando o meu primeiro gig e eu fiz esse segundo melhorado gastando no total 20 reais, reaprovitando com algumas madeiras que eu tinha aqui na oficina e ficou muito legal. Eu estou conseguindo fazer, eu vou mostrar depois em detalhes para vocês, mas facas com mais de ângulos de desbaste, eu consigo fazer full flat, parcel flat e fica muito bom o acabamento. Claro, ele demora muito, um pouquinho mais para fazer, demora bastante, eu levo em torno de uma hora no desbaste, mas para quem não tem dinheiro para comprar numa lixadeira de cinta, é uma ótima forma. Vamos lá ver? Bom, então está aí o gig. Então, para vocês darem uma olhada, está aí. Ele é composto por um L, né? Essa peça maior e essa peça de lado. Quais foram as melhorias? E antes de explicar, na verdade, para quem está entrando no vídeo agora, qual que é o objetivo desse gig? Ele mantém a angulação do desbaste da lima fixa. Então, por que isso é importante? Porque na fabricação das facas, a gente precisa obter o gume bem alinhado, simétrico, nos dois lados. E para quem não tem a lixadeira de cinta, faz dessa forma. O que você faz? Pega o disco flap, o desbaste na esmelilhadeira e vai desbastando, como eu fiz aqui. É o exemplo que eu estou dando a vocês. Então, o gig é feito para a gente ter um acabamento bem feito, tanto para o desbaste utilizando a lima, quanto para lixa, né? Eu, às vezes, coloco um pouquinho de lixo aqui embaixo e lixo igual. O que eu fiz agora na melhoria desse gig? Então, eu vou pôr vocês aqui mais pertinho para vocês entenderem. O gig anterior, ele era um suporte em T, né? Com um metal que a gente podia ajustar. Só que, aquele suporte, ele não era perfeito em caixa. Então, conforme você fazia o movimento de desbaste aqui, ele termia muito. Então, eu precisava dar uma melhorada. Então, eu adicionei essas três porcas aqui, vocês vão ver agora. Aqui, ó. Essas três porcas embutidas na madeira, que me facilitam o ajuste. Então, isso aqui é um parafuso com pedaço de cano que eu tinha aqui na oficina. Então, vamos dar um exemplo de como eu faria, né? Então, aqui, ó. Eu estabeleço uma linha, né? Essa linha que eu estou utilizando para as minhas facas, tanto para grande quanto para pequena, porque eu sempre uso o parcel flat. Sempre faço as facas com o fio do desbaixo parcel flat. Vou pôr aqui para trás. Então, supondo que está aqui, ó. Beleza? Fixei. Tem que ser bem importante essa linha. Muitas vezes até recomendo vocês fazerem ela com esquadro, né? Porque se você pôr a faca além dessa linha, não adianta o teu ângulo aqui estar certo, sendo que aqui vai estar errado, né? O teu ângulo zero tem que ser aqui. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo, a gente trabalha, sempre a mesa tem que estar a 90 graus do nosso suporte. Ele tem que estar bem plano, né? Não adianta isso aqui estar torto para cima ou para baixo que não vai funcionar. Então, assim, o GIG em si é uma ferramenta de baixo custo, mas que exija você uma montagem bem cautelosa. Então, qual que foi a ideia que eu fiz aqui? É um vergalhão de aço, duas abraçadeiras aqui, uma barra maior aqui que me ajuda a estabilizar. Ele não tem esse jogo porque a lima, por mais que seja dura, ela tem um leve movimento. Então, para isso também não afetar. Então, aqui, ó. Eu fiz um gancho, certo? Supondo que esse seja o meu ângulo ideal, né? Vamos abrir aqui um pouquinho. Então, aqui, ele vai ter um ângulo assim. O zero do nosso triângulo, que vai formar entre aqui, aqui e a mesa plana a 90 graus, é o nosso fio. Então, como que isso aqui funciona? Eu travo aqui em cima, né? Porque isso aqui tem esse movimento. Então, eu seguro ali em cima e faço esse movimento. certo? Eu tô só demonstrando. Vou mostrar para vocês a faca que eu fiz nesse desbaste. Então, ele vai formando o ângulo certinho aqui do lado, certo? Se vocês têm interesse em saber como que eu demarco, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição ou aqui no e-card, para vocês verem. Porque daí, qual que é a forma mais simples de fazer o desbaste do fio? Tem que entender que o fio são dois ângulos que convergem em um ponto, certo? Então, eu tenho que desbastar dos dois lados igualmente. Então, eu faço a minha marcação aqui, certo? Mantenho o meu triângulo, né? Eu chamo o triângulo do desbaste, porque é o triângulo da haste e os 90 graus. Então, esses 90 graus da mesa precisa estar certinho. Isso aqui precisa estar no esquadro, certo? E uma sugestão também que eu faço na hora que eu realizo o meu desbaste é pegar uma caneta permanente e vou pintando minha lâmina. Dessa forma, eu sei em que local eu tô fazendo o desbaste e como que eu tô desbastando. Se eu tenho que desbastar mais a ponta, mais aqui atrás, perto do ricaço. Então, eu tenho que ir trabalhando a minha ferramenta. E dessa forma, agora vou mostrar a foca com detalhes, ó. Vamos ver se aqui... Aí, ó. Essa faca aqui tá indo pro meu amigo Nicolas, é um inscrito do canal. É meu amigo pessoal, sabe? E é uma faca que foi realmente complexa de fazer, na verdade, tudo no gig. Porque me envolve vários ângulos, né? Vocês podem ver que tem um ângulo aqui do contra-fio, o ângulo do fio, ou do gume, no caso, e o fio propriamente dito, né? Dos dois lados, ó. Tá bem simétrico. Tem esse acabamento aqui, ó. Onde o contra-fio junta com o fio. Então, é um exemplo pra mostrar pra vocês que têm ideia em construir o gig, que dá pra fazer, sim, peças de boa, excelente qualidade. Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de passar pra vocês. Também outras reflexões que vale a pena discutir. Vocês perceberam que é uma coisa realmente complexa. Você precisa montar com bastante detalhe. Deixa eu até desmontar aqui, enquanto eu vou conversando com vocês, pra vocês entenderem como que eu montei. Pra realmente não ter nenhum momento de falha, nenhum ângulo que esteja errado. Então, aqui, ó. Ele é um L. Aqui. Eu prendi com dois parafusos de chave de boca, que é bem profundo. Mais ou menos até aqui, metade da madeira. Pra ele não acontecer desse jogo, certo? Além disso, a minha mesa aqui tem quatro parafusos. Além disso, ela é colada. Então, pra justamente não ter esse... Formar o nosso triângulo, como eu expliquei. E aqui, esse parafuso aqui. Eu também sugeriria, como eu não tenho máquina de solda, mas também dá pra fazer com a máquina de solda, é soldar um pitão, uma argola, na ponta de um parafuso, que também fica bem útil, sabe? Então, essa é a ideia do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem fez o gig, se tá funcionando, deixe nos comentários. É uma atualização. O primeiro vídeo fez bastante sucesso. Espero que o segundo também faça. Pro canal crescer bastante na cotelaria. E muito obrigado.